Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para falar sobre uma notícia da DC Comics, da Warner, do Superman de Homem de Aço. Tomara que Homem de Aço 2 aconteça e eu tô com um pouquinho mais de esperança hoje por causa do seguinte. Vamos lá comigo em chipo.com.br porque hoje saiu um perfil, primeiro que saiu esse pôster maravilhoso aqui do Batman, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, bem bonitinho, tá lá no chipo, ó, tem aqui o Batman, né, achei bem legal, novo cartaz, bonitão assim, pá, beleza. Mas eu tô empolgado mesmo, entra lá em chipo.com.br, eu tô empolgado mesmo porque hoje o Hollywood Reporter soltou um perfil gigantão do Henry Cavill, né, do Henry Cavill, o nosso querido Clark Kent do mundo do Zack Snyder, e ele falando que é a favor do Superman negro nos cinemas, pra quem não sabe, eu vou explicar um pouco aqui a notícia, mas que ele também quer voltar pro papel. Eu confesso pra vocês que, assim, o Henry Cavill vai e volta com esse negócio, ah, eu não quero falar mais sobre isso, ah, eu gosto muito do Superman, ele vai e volta, então o cara tá ali, se chamar ele vai. E aí eu falo pra Warner, chama o brother, véi! Chama o brother, porque ele é bom! Ele é bom! Mas olha, vamos lá ler aqui a notícia que o nosso querido Guilherme Jacobs escreveu. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o ator Henry Cavill foi perguntado sobre o futuro do Superman nos cinemas. Na conversa ele abordou a ideia da Warner fazer um filme com o Superman negro, além de deixar claro que o seu retorno pro papel é que ele quer. Ele quer fazer o Homem de Aço de novo. Vamos falar aqui sobre o que é o filme do Superman negro, tá? Em relação ao novo filme do Superman, um novo filme, na verdade a gente não tem 100% confirmado que este filme vai ter um Superman negro. Então, ó, o filme vai ser produzido pelo J.J. Abrams e escrito pelo Tana Rissi Coates, né? O Tana Rissi Coates é o cara que já escreveu o Pantera Negra, que já escreveu Capitão América nos quadrinhos. E vai ter um Clark Kent negro, e tem um foco, as pessoas acham que ele vai ter um Clark Kent negro, né? E aí o Cavill se mostrou a favor disso. É empolgante. Ele falou que o Superman é muito mais do que uma cor de pele. Porra, mano! Aí eu gostei mais ainda de você, hein? Tá vendo? Tá vendo? Esse é o cara! Superman é a coisa extraordinária que vive dentro dos nossos corações. O Superman é o ideal. Porra, mano! É o Clark Kent falando, velho! Ele, entretanto, acha que a sua versão do Clark Kent pode viver em paralelo ao filme do J.J. Abrams. Por que não ter vários Supermans ao mesmo tempo? Joaquim Fênix fez um filme maravilhoso com Coringa. Então quem liga se outro Superman não está ligado ao universo regular como a gente conhece? Eles agora têm múltiplas narrativas do Superman acontecendo ao mesmo tempo nos quadrinhos. Exatamente, senhor Henrique Cavill e Warner! Ouve nós! Olha que massa que ia ser! E, cara, cada vez mais caminha pra isso, né? Então vamos ler o finalzinho aqui. Em relação ao Superman, o Cavill gostaria de ver uma sequência que explora os temas do fim de Homem de Aço. Eu adoraria retornar, ele diz. E ele fala assim. A morte do Zod deu uma razão pra o personagem nunca mais matar novamente. É um Superman caindo no chão e gritando depois. Eu não acho que isso estava no roteiro, mas eu quis mostrar a sua dor, aquele grito. Olha que legal, não sabia, pô. Talvez seja a única coisa boa daquela cena. Ele disse em relação à cena final do longa. E aí ele completa. Ele matou o último membro da sua espécie. Essa foi a escolha que ele fez naquele momento. E ele nunca faria aquilo de novo. Há uma oportunidade para crescimento depois daquilo. Pra explorar a psique do Superman. E ele ainda falou assim. A capa está no armário. Tira a capa do armário, Superman! Pô, ia ser demais, cara. Ia ser demais. Então, duas coisas aqui. Primeiro, sobre a volta dele. Eu acho que seria incrível, tá? Eu gosto muito do Henry Cavill. Eu acho que ele faz um Superman legal. Eu gosto dele como Superman. A gente nem viu ele como Clark Kent. Vamos combinar entre nós. A gente não viu ele como Clark Kent. Eu acho que poderia dar esse lado pra ele explorar. Então, acho que teria uma oportunidade interessante. E eu gostaria de ver o Superman dele mais... Não é mais otimista. Eu gostaria de ver o Superman dele mais focado. Não só naquela busca de identidade que a gente viu no Homem de Aço. Que eu acho que tem seus momentos legais. Mas vê-lo como um farol de esperança pras pessoas. E ele pode se entender como crescendo como um cara ali dentro. Mas ele também sendo o Superman que a gente já conhece. Dessa coisa que ele não tem mais o povo dele. Ele é um cara diferente na Terra. Mas ele é aquele farol de esperança pras pessoas. Eu gostaria muito de ver que eu acho que o Henry Cavill... Ele tem o quê do Superman ali. Eu gostaria de ver mais ele ali. De tudo do universo do Zack Snyder. Eu tenho muitos problemas com o universo. Mas as escolhas dos atores... Foram boas no geral. Tipo, eu não gosto muito do Ezra Miller como Flash. Acho o Cyborg do Ray Fisher qualquer nota. É mais legal no Snyder Cut. Mas não acho que é incrível. Mas Mulher Maravilha ele acertou muito bem. A Gal Gadot nem é uma atriz espetacular. Mas ela tem o carisma da Mulher Maravilha. Acho que o Ben Affleck foi uma boa escolha como Batman também. E o Aquaman super se encaixou com o Jason Momoa. Então eu acho que isso é muito bom. E o Henry Cavill pra mim é muito bem colocado com isso. Agora, falando sobre as linhas narrativas separadas... Eu acho que... Putz, a porta tá aberta pra isso, cara. A porta tá aberta pra isso. Todos os personagens ganharam versões diferentes depois. Menos o Superman. Por que o Superman não pode continuar, véi? O Batman do Ben Affleck vai continuar no Flash. A Mulher Maravilha teve um filme completamente diferente, como 1984. O Flash vai ter um filme diferente. O Aquaman no primeiro filme já é diferente dos outros. Por que a DC e a Warner não gostam deste Superman? Sendo que vamos combinar ele é uma das melhores coisas que existe nisso, cara. O ator, a interpretação, a ideia dele de personagem. E, cara, numa boa, o Henry Cavill já disse várias vezes que ele quer explorar outros lados do Superman. É este personagem que a gente quer ver. Coloca o American Alien, qualquer outra coisa. Que seja o reino do amanhã, brother. Mas faz o Henry Cavill voltar. Fica aqui o meu apelo. Tem um monte de coisa. Coloca outro. Outro diretor pra fazer. Puxa alguém no estilo do Matt Reeves pra fazer isso aqui, sabe? Deixa o DJ Abrams e o Tarahis Coates fazendo lá este novo Superman, que eu acho muito importante e muito legal também. O Michael B. Jordan tá fazendo uma série do HBO Max sobre o Valsod, que é outra versão do Superman também. Por que não manter isso? Dá pra manter todos se mantiveram. Não é por causa dos erros da Liga da Justiça ou do Batman vs Superman que tem que sacrificar esse papel. Por que ninguém sacrificou nenhum outro? Vai sacrificar esse? Cara, eu já falei, fiz um vídeo aqui com o Ricardo Hent falando. Por que que a DC odeia o Superman? Isso não pode acontecer, sabe? O Superman teve essa decaída completa em mídia, cinema e tudo mais porque ele foi um personagem maltratado. E ninguém mais liga direito pro Superman. Ninguém mais liga direito pro Superman. Entendeu? Esse é o negócio. E muito disso por causa do cinema. Não pode. Um dos maiores personagens que existe na história da cultura pop isso acontecer. Mas é culpa de quem é dona do personagem. Agora com o Henry Cavill aí disposto a voltar, eu acho que é o momento. E olha que ele não precisaria falar isso. Tem fazendo a Emissão Impossível, fazendo The Witcher, fazendo Sherlock Holmes na Netflix. O brother tá aí, entendeu? Agora, eu acho que é momento da Warner fazer isso. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.